ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hein pessoal, e hoje é o recado dela, da Dona Maria Padilha para a sua vida Você vai mentalizar a sua vida e vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, tá bom? Lembrando, quem quiser uma consulta particular ou participar da promoção O WhatsApp é o 2199-703-7548 Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano e temos uma promoção de 5 perguntas com preço promocional Opção 1, o Baralhinho Marrom Opção 2, o Baralhinho Branco Opção 3, o Baralhinho Roxo Opção 4, o Baralhinho Azul Claro Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Faça a sua escolha, mentalize o seu momento atual e vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, pessoal do Paraná, pessoal do Pará, pessoal lá do Recife, Pernambuco, Acre, Natal, Goiás, pessoal de Brasília Pessoal de Florianópolis, Porto Alegre, Santa Catarina, Amazonas, pessoal da onde são muitas pessoas, gente, gratidão, tá bom? Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal ser grande sucesso Vamos no Baralhinho Marrom, recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, tá? Mentaliza a Dona Maria Padilha e vamos ver qual é o recado a Dona Maria Padilha que está te trazendo hoje Salve, Dona Maria Padilha Qual o recado da senhora hoje? Quem ama Maria Padilha, coloque o seu nome nos comentários, tá? Coloque as suas afirmações para que a Dona Maria Padilha possa, sim, trabalhar ao seu favor Para quem tem fé não existe barreiras Bom, o que a Dona Maria Padilha traz para você aqui no dia de hoje? Bom, Dona Maria Padilha fala o seguinte aqui Uma pessoa que você tem sentimentos, que já tem amor enraizado Uma pessoa que gosta de você Essa pessoa vai se comunicar com você Vai te mandar algum tipo de mensagem Ela fala para você acalmar o seu coração A sorte está do seu lado, essa pessoa vai te mandar uma mensagem Essa pessoa tem sentimentos profundos por você A Maria Padilha está trabalhando ao seu favor Tirando os obstáculos Ela diz para você se acalmar Porque essa pessoa pensa em você Está nos seus caminhos E haverá uma surpresa, haverá uma novidade Essa pessoa vem te procurar A segunda questão Dona Maria Padilha fala aqui para você Para quem quer um novo amor Está conhecendo uma nova pessoa Vocês estão se falando por rede social Tem gente que nem se viu ainda É um relacionamento onde você vai ter sorte É uma coisa oculta, sim Por enquanto ninguém sabe E ela fala para você deixar assim Vai vir uma sorte sobre esse relacionamento A Maria Padilha tomando conta Pedindo para você deixar essa situação oculta Que ela vai se resolver sozinha Não apresse as coisas, tá? Maria Padilha fala para você Saber esperar o momento correto Continua da forma que está Para poder dar certo Não faça cobrança Não passe Não deixe a carroça passar à frente dos bois Bom, a terceira situação aqui Eu vejo que vem uma notícia de prosperidade Para você que tanto espera A sorte mudando Você conseguindo o seu objetivo Uma coisa que você quer muito Que está no fundinho do seu coração Maria Padilha trazendo a sorte E muitas pessoas assinando Algum tipo de contrato Você conseguindo alguma coisa Na área financeira Pode ser um trabalho novo Pode ser você passar no concurso Alguma coisa que vai abrir seus caminhos Financeiros, tá? Então o recado da Maria Padilha São esses três recados Para a opção número um Trabalho chegando Novo amor E um amor antigo Para quem escolheu a opção número um Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos qualquer tipo de trabalho Especialmente na área amorosa, tá bom? Participe da promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Vamos agora com um baralhinho Da cor branca Recado da Maria Padilha Para a sua vida O que a dona Maria Padilha Quer te dizer Mentaliza aí, por favor Salve Maria Padilha Recado da dona Maria Padilha Para a sua vida Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção 2 Qual o recado da dona Maria Padilha Para você? Preste atenção Aqui, para quem teve algum tipo De prejuízo financeiro Maria Padilha fala Que você vai conseguir resolver Essa situação Se acalma Que essa situação vai resolver Essa dificuldade vai passar Por quê? Eu vejo você conseguindo vencer Esse obstáculo Você iniciando um equilíbrio Na sua vida Aonde as coisas vão começar a acontecer Eu vejo prosperidade nos seus caminhos A espiritualidade ajudando você A desenrolar essa situação Ou seja Os seus guias estão tomando a conta Estão te ajudando Estão ouvindo Os seus pedidos Para resolver uma situação Na área financeira Teve muita gente aqui Que teve um certo prejuízo Ou foi roubado Foi mandado embora Isso gerou um certo prejuízo Adapte a sua situação Que são várias energias Para quem está passando Por esse momento ruim Maria Padilha fala Que vai vir alegria nos seus caminhos Vem novos inícios no seu caminho A espiritualidade destravando seus caminhos Pode acreditar que as coisas vão melhorar aqui Maria Padilha fala isso Movimentação financeira de melhoras Segundo o recadinho Maria Padilha fala Momentos Presta atenção Prosperidade amorosa Você colhendo frutos Você conversando com alguém Você tendo um relacionamento Com a pessoa que você está conversando Essa pessoa te mandando uma mensagem Tirando o afastamento O bloqueio Ou a barreira Que está impedindo vocês De estarem juntos no momento Pode ser distância geográfica Pode ser Vocês não se falam Mas Maria Padilha fala Alguém que você gosta Você colhendo frutos com ela Vocês se falando Vocês trocando de novo Voltando a se falar Tirando esse obstáculo Você tendo alegria com essa pessoa E tendo inícios Mas a Maria Padilha Fala para você ter leveza Nessa situação Não faça cobrança Não faça cobrança Se a pessoa sente saudade de você Tem sentimentos por você E tem muitos desejos Esse foi o recado da Dona Maria Padilha Para você da opção número 2 Vamos agora para a opção número 3 Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Que escolheu A opção número 3 Do baralhinho roxo Tá pessoal Mentaliza a sua vida E vamos ver Qual o recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Recados diretos É papum pessoal Salve Maria Padilha Qual o recado da Dona Maria Padilha Para você Vamos lá pessoal Que escolheu aqui A opção número 3 Qual o recado da Dona Maria Padilha Para você Presta atenção aqui O baralhinho roxo Dona Maria Padilha fala Fique seguro Fique tranquilo Fique tranquila Vem uma estabilidade na sua vida Onde você vai ter segurança Uma grande mudança Na sua vida acontecendo Com isso Você vibrando Uma energia de Novos inícios De prosperidade De prosperidade De celebrações Ou seja A sua vida Está entrando Num novo início Onde você vai ter Felicidade Celebrações Inícios E Para algumas pessoas Até recomeço Adapte a sua situação Independente de qualquer Uma das circunstâncias Essa situação aqui Envolve Para qualquer área Da sua vida Você vai ter inícios Segurança Transformações É uma nova energia É uma energia Conhecendo um novo amor Uma pessoa nova Entrando na sua vida Que vai te trazer Estabilidade É onde você vai viver Um amor verdadeiro Para algumas pessoas É notícia De um amor do passado Tá bom? E vocês vão ter Um envolvimento É uma pessoa Leal a você É uma pessoa Que você gosta A espiritualidade Está trazendo uma harmonia Aonde haverá Um crescimento Entre vocês Aonde haverá Uma transmutação Essa pessoa Chegando na sua vida Para fazer total diferença Para quem já teve Um relacionamento É alguém do seu passado Que está Regressando para a sua vida Para quem quer Um novo amor Está chegando Uma pessoa Iluminada Nos seus caminhos Aí, tá? E É uma Tem gente Que já está Conhecendo essa pessoa É uma amizade Que vai virar amor Essa pessoa É uma pessoa Leal a você É uma pessoa Que gosta de você Uma pessoa Que pensa Frequentemente Em você E essa pessoa Vai te fazer Um convite Essa pessoa É realmente É Sua Ou seu Grande Admirador Essa pessoa Te quer muito Tá? E para outras pessoas Sim Aqui o momento É muito favorável A sua vida Vai dar uma guinada Muito forte Tá? Quem escolheu Esse terceiro Montinho aqui Se tá com algum tipo De problema No amor No financeiro Na saúde Vai ficar Para trás É uma mudança Muito forte Acontecendo Não tem Nenhuma Carta Negativa Quer dizer O momento É de total Segurança E estabilidade Anote Você Que tá vendo Esse vídeo Daqui Para frente Você só Vai colher Boas notícias Quem acredita Coloque aí A Rosa Dona Maria Padilha Eu vou saber Que se você É da tiragem 3 Coloque a Rosa Porque realmente Dona Maria Padilha Trouxe a mensagem Muito forte Para você Que É uma energia De inícios Na sua vida Tá? O Tudo de ruim Que você tinha Que passar Você já passou Você já pagou O seu karma Agora você vai Colher os benefícios Da vida Salve Maria Padilha Vamos ver A opção Número 4 O baralhinho Da cor azul Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza aí E vamos ver Salve Dona Maria Padilha Bom, presta atenção Pessoal do número 4 Presta atenção aqui Dona Maria Padilha Fala para você O seguinte Quem escolheu O número 4 São pessoas Que estão passando Por dificuldades Estão com barreiras Estão com entrave Na vida Estão com energia baixa Para essas pessoas Do número 4 Me passa um whatsapp Que eu vou mandar O banho de boldo Para vocês tomarem E se limparem Porque a energia Aqui está horrível Depois que vocês Tomarem esse banho de boldo Surpresas acontecendo Novidades chegando Um equilíbrio Você conseguindo Destravar a sua vida amorosa Você tendo vitórias Na sua vida amorosa Seja com um amor novo Ou seja uma novidade Com alguém do passado Não importa Haverá uma movimentação Depois que tirar Energia ruim Maria Padilha avisa Maria Padilha também fala Depois que tomar Esse banho de boldo Tirar essa energia Tirar essa nhaca Maria Padilha fala Alegrias, felicidade No seu caminho Na área profissional Sucesso, vitórias Abertura de caminhos Realizações E prosperidade Nossa Essa é a Maria Padilha Simplesmente demais Né pessoal Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E eu te pergunto Quantos likes A Dona Maria Padilha Merece nesse vídeo Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199 703 7548 Gratidão a todos E aí E aí E aí